E do que é o som de qualidade? A gente tenta resumir isso de uma forma simples Que, pra mim, minha opinião Sistema de som de qualidade basicamente é reproduzir o que foi gravado Tá bom Reproduzir o que foi gravado Você praticamente enxergar o que foi gravado Não só escutar, mas você tá vendo o que tá acontecendo Não é você adicionar um gravo que não existe Não é você criar um gravado Em síntese é Ouvir o que tá gravado Da forma que foi gravado E o que precisa pra ter esse SQ? Aí é complicado Aí é complicado porque a gente tem que começar a ver A necessidade de cada um O que precisa? Pra alguns, vai precisar de um sistema Como o Preto falou, de um amplificador de 40 mil reais Pra alguns, um amplificador de 300 reais Um sistema bem montado aí de mil, dois mil reais Bem ajustado Você consegue ter um efeito o mais real possível Mais próximo daquela gravação Pra poder ter essa resposta